O que é que eu fiz no primeiro tempo e quantos gols eu fiz no segundo tempo? Eu também, você vê? Eu não sei. Eu me preocupo quando começa o jogo, até terminar o jogo, a preocupação tem que ser a mesma. Se acontece aqui, acontece antes ou acontece depois, essa é a circunstância do jogo. A gente tem que estar atento para elas. Tem números que são importantes que a gente tenha em mente. E tem números que não agregam nada, não significam nada. A gente levou contra o Persebaia, nós levamos o gol no primeiro tempo. E nós estávamos muito bem nos dois jogos. Então, eles também têm méritos, né? Se ninguém falhasse, todo jogo terminava 0 a 0. Para sair o gol alguém vai ter que falhar, ou você faz um trabalho bem feito e alguém comete alguma falha. A gente tem que continuar trabalhando para que, do 0 a 90 minutos, a gente não tenha nenhum tipo de problema. A gente tem que ter que acreditar que nós somos mais importantes para o dominante. A gente tem que ter que dar uma salada. Bom, primeiro que eu tenho que pensar nos jogadores que eu tenho à minha disposição. Não adianta eu ficar preocupado com jogador que não pode jogar. Quando ele tiver condições de jogar, ele vai estar na relação de jogo e por aí vai. Quando ele tiver condições de jogar, ele vai estar na relação de jogo e por aí vai. E com relação ao outro profundo? Tentam o Baiú. Baiú Gatra. O Baiú Gatra eu já falei aqui o que aconteceu com ele e o Marcelo já explicou o que aconteceu com ele. Ele vai ter que esperar a vez dele. O jogador ganha a minha confiança para jogar no treino. E eu já expliquei sobre a questão do Baiú aqui também. O Baiú foi o primeiro jogador que eu pedi para renovar o quadrado. O Baiú foi o primeiro jogador que eu pedi para renovar o quadrado. Só que eu não contava que ele fosse chegar aqui com uma lesão. Quando o trabalho começa, outras opções aparecem e ele teve que fazer o tratamento e ficou fora. E assim, eu vou deixar uma pergunta ao contrário. A mesma pessoa que pergunta sobre o Baiú, eu vou perguntar para ela. Você vai falar com o senhor? Eu tiro quem? Você vai colocar quem? Eu vou perguntar. Deixa essa pergunta aí. Então, ele vai dizer para quem? Ele vai falar para o Baiú jogar e ele vai falar depois que eu tiro quem? Você vai falar que o Baiú é ok. Mas você vai falar com o Baiú, você vai colocar quem? Fica essa pergunta aí para você. Tanda tanya Sama kamu Kalau saya keluarkan Permainter 1 tersebut Siapa yang Siapa yang Gimana Mbak Yu masuk Sampai jumpa